João Vitor, mais um dia bacana, mais um dia legal pra vocês. O time tá cada vez mais bem posicionado, galgando mais posições. Parabéns. O dia de hoje foi muito gostoso. Acho que nos 13 anos que eu falo ali dos sertões, sem dúvida é especial mais rápida. É um especial que de média deu 108 km por hora. Tivemos velocidade média de quase 200. Um dia muito legal de andar. Muito, muito legal de andar. Andamos forte. Tudo que a gente sabia. O carro não apresentou nenhum defeito. Hoje foi um dia realmente bacana. Como é que tá a máquina? A máquina agora vai ser desmontada. Aqui os próximos dois dias ela não vai poder passar por apoio mecânico. E vamos ver. Amanhã é dia do jalapão e eu só quero passar por lá. Valeu, garoto. Parabéns.